Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal, especialmente se você deixa o like logo no comecinho do vídeo antes de assistir e também deixa um comentário e meio que já combinamos aí que pode ser qualquer tipo de comentário até mesmo um emoji, como por exemplo o coração amarelo ou o balão do It. E eu já queria agradecer a todo mundo que está participando disso, vocês estão comentando muito, eu tô amando, não consegui responder todo mundo ainda ou curti o comentário de todo mundo ainda, mas vai dar tudo certo. E se você tiver alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar pro e-mail ddmeanoitestories.gmail.com porque nessa sexta-feira teremos o segundo episódio do Depois da Meia Noite e nele teremos apenas histórias de casos criminais dos inscritos. Então, chega a jogar blá e vamos ficar de hoje. Siria Korn Siribum, mais conhecida apenas como Banga nasceu no dia 30 de dezembro de 1997 na Tailândia então, por conta disso, eu já quero pedir muitas desculpas porque alguns nomes são tailandês e eu não sei falar tailandês mas eu prometo pra vocês que eu vou tentar dar o meu melhor aí na pronúncia dos nomes mas enfim, continuando ela era a segunda filha de Juanita Petson mas eu não consegui encontrar o nome do seu pai biológico a sua irmã mais velha, que se chamava Siripon, ou apenas Pang era sete anos mais velha mas mesmo com essa diferença de idade as duas eram muito próximas a família morava na província de Ubon Ratchatane que por sinal, é um lugar absurdamente lindo tipo sério vou até deixar umas imagens aí pra vocês só pra vocês terem uma pequena noção olha que lindo sério meu Deus do céu porém, quando o Bang ainda era muito nova os seus pais acabaram se divorciando e por conta disso tanto ela, quanto a sua irmã mais velha ficaram com a sua mãe eu não sei se teve algum tipo de batalha pela custódia e ela ficou com a custódia ou se simplesmente o pai não estava muito interessado em cuidar das suas filhas o que infelizmente eu acho que foi o que aconteceu nesse caso em 2004 o Anitta conheceu um homem chamado Fred Patterson enquanto estava passando suas férias em Melbourne, na Austrália e aparentemente foi aquela coisa borboletas no estômago e tudo mais porque imediatamente eles decidiram manter contato mesmo após ela voltar pra Tailândia e coincidentemente Fred, que tinha crescido na pequena cidade de Queenscliff em Victoria, na Austrália era completamente apaixonado pela cultura tailandesa há anos ele até chegou a visitar o país em meados dos anos 90 então, em 2006 ele decidiu se mudar pra lá pra ficar mais perto de Oneida que ele chamava carinhosamente apenas de Need assim que ele se mudou ele conheceu Bang e Peng e o relacionamento de toda a família foi crescendo cada vez mais e meio que ele se tornou uma figura paterna pras meninas considerando que elas não tinham isso porque realmente o pai biológico delas não estava nem aí basicamente ele não tentava manter contato ele não as visitava então quando o Fred chegou elas meio que amaram aquilo porque agora elas teriam ali um pai e realmente elas o chamavam de pai e ele as consideravam como suas próprias filhas e por conta disso eu não vou chamar ele de padrasto eu realmente vou chamá-lo de pai afinal pai é quem cria e não apenas quem fornece ali o espermatozoide na mesma época ele e Oneida se casaram e ela ficou com seu sobrenome Padson e os dois decidiram criar ali o negócio só que infelizmente após os dois anos o negócio começou a falir e por conta disso o Fred teve que voltar pra Victoria onde ele começou um trabalho em uma fábrica porém pouco tempo depois em 2008 o resto da família se juntou a ele a esse ponto Pang que era a filha mais velha tinha 17 anos enquanto Bang tinha apenas 10 e elas não sabiam falar inglês muito bem era realmente muito básico só que elas tinham certeza que elas tiraram de letra e que pouco tempo depois elas estariam falando normalmente e o plano inicial nunca foi mudar permanentemente pra Austrália então enquanto as meninas estudavam Fred e Juanita trabalhavam o máximo que eles conseguiam pra conseguir pagarem suas dívidas e quando eles conseguissem isso eles iriam voltar pra Tailândia que era o local onde eles mais amavam no mundo e era também onde eles queriam passar ali a sua aposentadoria eles se estabeleceram em Boronia que é um pequeno subúrbio Melbourne no sul de Victoria Boronia é um subúrbio arborizado com vista para o parque nacional Dandenong Ranges e existem também diversas reservas naturais dando assim todo um cenário natural maravilhoso mas como toda cidade tem os seus problemas o maior problema da área principalmente naquela época era o uso de substâncias ilícitas que era absurdamente alto especialmente ao redor da estação de trem que ficava exatamente na mesma área em que a família tinha se mudado Fred e Juanita compraram uma casa na rua Elsie que ficava absurdamente perto da escola onde as meninas estudariam tipo literalmente 10 minutos caminhando e assim que eles mudaram para a nova casa eles começaram a plantar vários tipos de plantas diferentes meio que para dar ali a sua personalidade e também dar uma energizada no local para também ficar parecida ali com as outras casas da região e antes que Bang pudesse começar a frequentar a escola primeiro ela teve que fazer um curso extensivo de inglês para que ela conseguisse acompanhar as aulas e logo em seguida ela foi matriculada na Boronia Primary ela sempre foi uma menina tímida quando via pessoas novas principalmente agora que estava em um país completamente diferente com a cultura completamente diferente mas depois de um tempo ela conheceu uma menina chamada Daya Mai Hillard que eventualmente acabou se tornando a sua melhor amiga de acordo com Daya Mai Bang era muito feliz com um coração muito gentil e carinhoso e apesar de realmente ser bem tímida com pessoas novas assim que elas se conheciam ela ficava mais relaxada e muito extrovertida ela definitivamente era o tipo de pessoa que estava sempre pronta para conversar e para experimentar coisas novas e ela ainda acrescentou que ela sempre sofreu bullying na escola mas que Bang nunca hesitava em defender e que na verdade ela era a única que fazia isso além disso Bang também foi descrita como sendo uma ótima aluna super educada e que se destacava e muito em matemática que todos nós já sabemos que definitivamente não era o meu caso e ela também era super pontual e nunca faltava às aulas pelos próximos dois anos Bang e Daya Mai continuaram sendo melhores amigas e o que elas mais amavam fazer juntas era cantar e dançar e quando elas saíram da escola primária as duas passaram a estudar na Boronia Heights College que também era absurdamente perto da casa de Bang e assim como a anterior ficava apenas uma curta caminhada de 10 minutos por conta disso em todas as manhãs ela se encontrava com Daya Mai em um parque próximo e de lá elas iam caminhando juntas na nova escola elas fizeram novas amigas e anteriormente que era apenas uma dupla agora virou um grupo de meninas que conseguiam compartilhar os mesmos interesses pela dança e pela música chegando até a começarem a participar das apresentações da escola os shows de talento e na mesma época Bang começou a ficar fascinada pelas bandas de K-pop na verdade ela ficou tão fascinada e amava tanto que os seus pais ficaram bem surpresos quando descobriram que ela estava aprendendo sozinha coreano o que é incrível eu mal sei falar português mas mesmo assim mesmo mamã das bandas de K-pop ela tinha um crush gigantesco em um cantor muito famoso que provavelmente todas nós tivemos se não ainda temos que era ninguém mais ninguém menos do que Justin Bieber ou seja ela era uma Bieber ela também era bem ativa nas redes sociais da época ela nunca teve namorado e na verdade ela não estava muito interessada nisso a não ser que fosse Justin obviamente e em junho de 2011 ela tinha apenas 13 anos de idade estava entrando ali na época em que começaria a descobrir quem ela realmente era também conhecida como adolescência o dia 2 de junho de 2011 que era uma terça-feira começou como qualquer outro dia Fred chegou do trabalho após o seu turno noturno na fábrica e então imediatamente ele foi se deitar para dormir afinal ele tinha ficado acordado a noite inteira e enquanto isso Bang estava tomando seu café da manhã que aparentemente era tipo uma sopa de ovos com arroz não parecia muito bom mas devia ser naquele dia ela estava vestindo seu uniforme escolar que era um vestido listrado azul e branco com meias brancas e sapatos pretos da marca Don't Up Volley além de uma jaqueta escolar azul escura com zíper e uma mochila com estampa azul pouco depois das 8 horas da manhã entre as 8h15 e as 8h25 Bang se despediu de sua mãe e então ela seguiu seu caminho para fazer o mesmo caminho que ela fazia literalmente todos os dias às 8h30 um vizinho a viu andando pela rua Elsie que era a rua onde ela morava e também percebeu que ela estava caminhando em direção à avenida Albert confirmando assim que ela realmente estava fazendo o caminho para a escola no cruzamento da rua Elsie Bang teria que fazer uma pequena curva direita na avenida Albert antes de virar à esquerda na rua Harcord onde ela teria que descer metade do quarteirão e virar à esquerda na rua Monkow que também era uma rua sem saída onde ficava o portão dos fundos da escola a Boronia Heights College toda essa caminhada tinha um pouco mais de um quilômetro de extensão e normalmente levava cerca de 10 minutos andando porém acontece que naquela manhã estava chovendo muito e estava muito frio então por conta disso a grande maioria das crianças pegaram carona com seus pais para irem para a escola incluindo a melhor amiga de Bang Daimai por conta disso a rua estava praticamente vazia sendo que geralmente era muito movimentada tinham várias crianças andando tinham pais acompanhando suas crianças ou crianças sozinhas que era muito comum naquela época e naquela região só que dessa vez era completamente diferente ou seja Bang estava praticamente sozinha mais tarde uma outra testemunha alegou tê-la visto na rua Harcourt por volta das 8h55 da manhã o que indicaria que ela teria levado muito mais tempo para conseguir chegar na escola o que seria normal considerando que como eu falei para vocês estava chovendo muito e estava muito frio esse avistamento a colocava apenas 150 metros da escola mas infelizmente ela nunca chegou lá quando os funcionários da escola perceberam que ela não havia ido às aulas eles acharam aquilo muito estranho afinal ela nunca faltava mas por algum motivo ao invés de ligarem para os seus pais para perguntar se estava tudo bem ou se ela estava doente alguma coisa do tipo eles apenas a listaram como doente pois é mais tarde por volta das 4h da tarde Daimai ligou para a casa da família esperando que Bang atendesse porque ela tinha que lhe avisar meio que lembrá-la na verdade de que no dia seguinte ela jogaria um futebol então ela queria que ela estivesse preparada e que não se esquecesse disso mas para sua surpresa quem atendeu foram seus pais e quando eles perguntaram por que ela não havia perguntado para Bang quando elas estavam na escola Daimai disse que porque ela não tinha ido para a escola e em uma entrevista que eu vi depois em algum site eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês ela disse que se sentiu muito culpada nesse momento porque basicamente ela foi a responsável por dizer aos pais que sua filha estava desaparecida o que graças a Deus ela fez porque não sabemos quanto tempo demoraria para eles perceberem eu não sei se ela costumava ir para casa dos amigos após a escola mas eu acredito que não e tipo ele sempre estava trabalhando o Fred trabalhava pela noite e o Anitta trabalhava pelo dia então quando o Fred chegava ele dormia ou seja ele não tinha como ter certeza se Bang teria chegado ou não então acredito que por conta disso que eles não tenham percebido antes e também porque a escola em momento nenhum ligou para eles e novamente ainda bem que Daimai ligou imediatamente Fred e o Anitta foram até a Boronia Heights para conversarem com os funcionários e só então que eles descobriram através da diretora que Bang realmente não tinha ido para a escola e que eles apenas presumiram que ela estava doente e que no dia seguinte tudo estaria normal assim que eles ouviram isso eles correram até a delegacia de polícia de Knox que era a delegacia mais próxima e relataram tudo o que havia acontecido e antes que a polícia pudesse oficializar o caso com uma pessoa desaparecida eles pediram para que primeiro eles ligassem para todos os amigos e familiares de Bang para ver se ela realmente não havia ido para a casa de algum deles sei lá para brincar ou algo do tipo então foi isso que eles fizeram eles passaram o resto da noite inteira ligando para todo mundo que eles conheciam perguntando se eles sabiam onde Bang estava meio que na esperança de que ela simplesmente tivesse decidido expressar ali sua rebelião adolescente afinal ela estava com 13 anos de idade indo escondido para a casa de algum amigo ou familiar quem sabe mas infelizmente ninguém tinha nenhum sinal dela e com isso o medo começou a se espalhar e Fred e o Anida meio que não conseguiam comer direito e nem mesmo dormir de pura preocupação no dia seguinte eles foram novamente até a delegacia para verem se a polícia tinha outras sugestões do que eles poderiam fazer e dessa vez eles oficializaram o desaparecimento de Bang e Cerebon e começaram a investigação enquanto isso Fred e o Anida começaram a vasculhar a área e começaram a pendurar cartazes de pessoas desaparecidas por todos os lugares e como é de se esperar a família recebeu bastante atenção do público principalmente daqueles que queriam ajudá-lo de alguma forma mas ao mesmo tempo meio que tinha aquele medo que geralmente acompanha todos os pais de crianças desaparecidas que é a possibilidade de que algo terrível tenha acontecido com seus filhos com essa possibilidade de que Bang pudesse ser uma vítima de algum crime Fred acabou se tornando o porta-voz da família o rosto da família a pessoa que falava com a mídia que fazia as entrevistas e que respondia todas as perguntas porque o Anida e Bang simplesmente não tinham condições de fazer isso elas estavam destruídas e não sabiam o que fazer e não que Fred estivesse menos destruído ou que soubesse o que fazer mas vendo a situação da família e vendo que a sua esposa e que uma de suas filhas estava daquele jeito e que a outra estava desaparecida ele meio que teve que fazer alguma coisa porque senão todo mundo ia ficar naquele estado e talvez a investigação acabasse nem indo pra frente no meio tempo a polícia estava recebendo muitas ligações e pistas e eles tinham que peneirar ali o que era real e o que era falso e primeiro eles decidiram conversar com a família perguntar como Bang era em casa como ela se comportava quais eram seus hábitos e o que ela não gostava e o que ela gostava e também verem se tinha acontecido alguma coisa estranha ou alguma coisa tinha ficado diferente nos dias e semanas anteriores ao seu desaparecimento mas tudo estava normal nada diferente tinha acontecido então imediatamente a polícia começou a descartar a possibilidade a teoria de que ela pudesse ser uma fugitiva suas contas nas redes sociais também foram analisadas mas nada foi encontrado e ela não estava conversando com nenhum desconhecido fazendo com que a teoria de que ela tivesse sido atraída por um predador online também fosse descartada obviamente como em 90% dos casos se não 100% os primeiros a serem interrogados e também serem considerados como suspeitos era a própria família e o membro que foi considerado ali o principal suspeito foi o próprio Fred mas ao invés de ficar com raiva e meio que ficar indignado com a polícia por conta disso diferente da grande maioria ele meio que agradeceu não porque ele foi considerado como suspeito mas porque eles estavam realmente investigando tudo e ele fazia questão de ajudar o máximo possível porque assim que eles o investigassem a fundo descobrissem tudo sobre a sua vida eles poderiam seguir em frente e olharem as outras possibilidades que sabemos que nem todo caso acontece em muitos casos na verdade a polícia meio que entra ali na visão de túnel onde quando eles encontram um possível suspeito eles apenas focam nesse único suspeito e nesse caso felizmente não foi isso que aconteceu no final de junho a polícia fez um anúncio informando que acreditava que Bang Sirubon havia sido sequestrada e com isso eles estavam mudando a investigação para conseguirem focar nessa teoria principal logo em seguida os detetives e investigadores do esquadrão de homicídios começaram a trabalhar no caso e eles coletaram as informações que já tinham até aquele momento incluindo qualquer evidência que pudesse apontar para um crime e com base em todas as informações que eles tinham eles criaram a linha do tempo que foi a que eu já falei para vocês com base nos depoimentos das testemunhas eles sabiam que ela tinha desaparecido no caminho até a escola mas não tinha nada que mostrasse que tinha uma coisa errada ou algo fora do lugar era como se ela tivesse desaparecido no ar então a polícia continuou realizando suas buscas principalmente em áreas arborizadas e áreas montanhosas como por exemplo o parque nacional de Dunningong Ranges e também a floresta do Ungala mas mesmo assim eles continuam recebendo ali as dicas e pistas do público e uma dessas dicas mencionava um bordel que ficava em um subúrbio ao leste de Melbourne aparentemente a pessoa que deu essa dica disse que havia visto uma menina asiática com as mesmas características de Bang pouco tempo após o seu desaparecimento mas foi apenas isso não teve mais nenhum outro detalhe mesmo assim a polícia investigou essa dica mas eles acabaram se deparando com um beco sem saída rapidamente a mídia também começou a criar as suas próprias teorias alguns acreditavam que Bang tinha sido sequestrada e levada para fora da área imediata talvez até mesmo para fora da Austrália e por conta disso algumas pessoas passaram a suspeitar do pai biológico de Bang que ainda morava na Tailândia mas essa teoria foi descartada porque não tinha nenhuma prova de que ela tivesse deixado o país e a sua identidade não havia sido utilizada algumas semanas após o desaparecimento alguns eventos bem esquisitos começaram a acontecer fazendo com que a população de Melbourne começasse a ficar muito preocupada no dia 21 de junho uma menina 16 anos de idade que morava em um subúrbio vizinho de Boronia chamado Ringwood disse que ela tinha conseguido escapar de uma tentativa de sequestro ela que era uma menina caucasiana disse que estava andando pela rua quando um carro que era um sedã azul parou ao seu lado e o homem que estava dentro começou a meio que convencê-la tentar convencê-la na verdade a entrar no seu carro só que obviamente ela disse que não e então quando ela meio que começou ali a acelerar o passo o homem acelerou o carro e parou em sua frente nisso ela tentou desviar do carro mas antes que ela percebesse o homem apareceu atrás dela e a puxou pelo braço só que felizmente ela conseguiu lutar o máximo que conseguia chutando ele arranhando e com isso ela acabou conseguindo fugir então ela se escondeu em um arbusto e ficou lá até que o carro passasse e fosse embora e essa foi a última vez que ela ouviu de acordo com ela esse homem teria cerca de 50 a 60 anos de idade com cabelos grisalhos e com um aspecto nos dentes bem feio como se ele tivesse muita cara além disso ele estava utilizando roupas pretas e parecia que era do sul da Europa mas tirando essas informações que infelizmente não diminuía muito a lista de suspeitos ela não conseguiu se lembrar de mais nada apesar de essa tentativa de sequestro ter acontecido a menos de 10 km de distância de Boronia muitas pessoas acreditavam que tinham muitas diferenças entre os dois casos o primeiro deles sendo que Bang Siribun tinha 13 anos e tinha ascendência asiática sendo que essa menina era caucasiana e tinha 16 e também o fato de que Bang teria sido sequestrada aparentemente pela manhã enquanto a tentativa de sequestro dessa menina aconteceu pela tarde o que eu particularmente não acredito que sejam diferenças assim tão grandes principalmente porque de 13 a 16 a diferença não é meu Deus super grande são apenas 3 anos de idade dependendo de como essa outra menina fosse ela poderia parecer ser mais jovem e muitos serial killers não tem ali um padrão tão específico assim muitas vezes o padrão vai ser uma menina menor de idade mas como nenhuma evidência foi encontrada que pudesse fazer ali uma conexão entre os dois casos meio que eles cortaram essa possibilidade de existir uma conexão e até onde eu sei esse homem da menina de 16 anos de idade também não foi identificado pouco tempo depois uma menina dessa vez de 11 anos de idade e que também morava em Boronia disse que ela havia sofrido uma tentativa de sequestro e chegou até a dar características desse homem com isso a polícia fez um retrato falado e divulgou na mídia além de usarem todos os esforços que tinham para encontrá-lo porém pouco tempo depois essa menina decidiu admitir para os seus pais e para a polícia que ela havia inventado tudo pois é como a polícia não conseguiu encontrar nenhuma conexão do caso de Bang com outros casos mais recentes que estavam acontecendo na região ou na Austrália eles começaram a olhar casos antigos principalmente aqueles que haviam sido arquivados o caso que mais chamou atenção foi o de Kermaine Chen de 13 anos de idade que foi sequestrada de sua casa em Victoria em 1991 também conhecida como uma das vítimas do Senhor Cruel e se você não conhece esse caso eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal então eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram assistir acontece que Kermaine também era imigrante de ascendência asiática e também tinha 13 anos então por conta disso muitas pessoas achavam que com certeza os casos estavam conectados mas o caso de Kermaine Chen tinha acontecido há 20 anos atrás e não tinha nenhuma evidência nenhum indício de que o Senhor Cruel ainda estava ativo e também tinha uma grande diferença nesses dois casos que era o fato de que no caso de Kermaine ela foi sequestrada da própria casa e no caso de Bang não nas duas semanas seguintes a polícia chegou a interrogar mais de 500 pessoas em Boronia e uma busca mais completa foi organizada que foi realizada pelo Serviço Estadual de Emergência e em outubro foi anunciado que uma força-tarefa chamada força-tarefa Puma foi criada para liderar o caso no total ela consistia em 12 detetives e quem a comandava era o sargento sênior do esquadrão de homicídios chamado David Snare e também teve o auxílio do detetive inspetor John Potter que era quem estava ali lidando com o caso e sendo meio que o responsável durante meses em março de 2012 a polícia recebeu um telefonema que lhe chamou bastante atenção mas é apenas isso que sabemos eles não divulgaram qual era o conteúdo da ligação se a pessoa poderia ser um suspeito ou não eles apenas o encorajaram a ligar novamente porque aparentemente ele tinha informações que pareciam ser informações reais e que poderiam ali quem sabe solucionar o caso mas até onde a gente sabe essa segunda ligação nunca foi feita ou apenas eles também nunca divulgaram em outubro a polícia interrogou um homem de 24 anos de idade que aparentemente havia confessado estar envolvido no desaparecimento de Bug Siribum ele chegou a ser preso mas foi libertado pouco tempo depois pela falta de evidências mais tarde ele foi interrogado preso e solto novamente pelos mesmos motivos ele disse à polícia que ele havia acidentalmente atropelado o Bug enquanto ele estava andando pela cidade com seu carro e então ele entrou meio que em desespero não sabia o que fazer e decidiu se livrar do corpo dela em uma reserva local mas tirando isso ele não conseguia fornecer ali nada concreto os policiais chegaram a ir com ele no local onde ele havia dito que havia se livrado do corpo dela e não encontraram nada o seu carro chegou a ser apreendido mas nada foi encontrado nenhuma evidência absolutamente nada que ligasse que ele estava envolvido no crime e além disso os policiais não acreditavam muito ali na sua confissão por conta de tudo isso e porque sei lá não parecia muito real o que ele estava falando parece que ele realmente estava inventando tudo aquilo então ele foi liberado mas continuou ali sendo uma pessoa de interesse mas nada mais foi feito além disso ele apenas realmente continuou como uma pessoa de interesse pouco tempo depois os investigadores disseram que eles estavam investigando uma outra pessoa que poderia estar envolvida no crime e ele ou ela também nunca teve seu nome divulgado para a mídia mas nunca foi descartado como sendo uma pessoa de interesse um suspeito que foi nomeado pela mídia era um homem chamado Robert Kidd Knight acontece que ele era um agressor sexual que morava em Boronia no período em que Ban Siribum desapareceu e ele já tinha sequestrado e abusado duas meninas uma em 1980 e outra em 1996 mas acredita-se que ele tenha cometido outros crimes nesse período já que a chance de ele ficar parado assim por tanto tempo é bem provável ele chegou a ser interrogado pelo desaparecimento de Bang mas ele foi liberado porque não tinha nenhuma evidência e nada que realmente provasse que ele era o cara mas pouco tempo depois ele tirou a própria vida o que pode estar relacionado ou não a força tarefa Puma existiu por dois anos mas após irem a fundo na investigação e não encontrarem absolutamente nada em outubro de 2013 ela foi finalizada a esse ponto Fred Patterson o padrasto de Bang chegou a tirar algumas semanas de folga do trabalho na fábrica para poder ajudar nas buscas mas cerca de um mês depois ele teve que voltar e mudar a sua agenda agora ele não podia mais trabalhar durante a noite porque o Anira não estava conseguindo dormir sozinha desde o desaparecimento ela chegou a tentar buscar paz em sua fé budista mas até isso ela começou a questionar e no aniversário de um ano do desaparecimento ela decidiu voltar para Tailândia porque não conseguia mais viver em Victoria mas continuou casada com Fred e ele continuou morando na mesma casa na rua Elsie e continuou ali sendo o porta-voz do caso conversando com a mídia dando entrevistas respondendo perguntas e fazendo tudo que ele podia para manter o caso vivo porque nós sabemos que quando isso para de ser feito meio que o caso começa a virar um caso arquivado e meio que também as pessoas param de ter interesse em continuar divulgando ali o caso e ele também continuou em Victoria para poder sustentar a irmã mais velha de Blanc, Cerebon porque na época ela estava fazendo faculdade em fevereiro de 2014 uma recompensa de 1 milhão de dólares foi anunciada e dependendo das informações a polícia disse que tinha possibilidade de imunidade de qualquer processo que a pessoa pudesse ter mas infelizmente nada novo foi descoberto através dessa recompensa em junho a polícia decidiu divulgar algumas informações que eles acreditavam que poderiam ser pistas em potencial acontece que logo no início da investigação dois avistamentos foram relatados de dois carros brancos diferentes o primeiro avistamento tinha sido em Boronia exatamente na manhã do desaparecimento de Bang já colocou a testemunha ela viu um Ford Falcon branco em um cruzamento ao longo das estradas de Boronia e Floriston cerca de 15 minutos após Bang sair de casa a testemunha também disse que ela chegou a ver uma menina com as mesmas características de Bang olhando pela janela traseira do carro e ela descreveu o homem como tendo cerca de 50 a 60 anos de idade com cabelos castanhos e ele tinha os braços muito tatuados incluindo uma colorida no braço esquerdo e o segundo avistamento foi feito em uma área um pouco mais distante perto de Roeville que fica a cerca de 12 quilômetros ao sul de Boronia mais precisamente na rua Napoleon por volta das 8h45 e 9h da manhã essa testemunha disse que viu uma menina muito parecida com o Bang sentada no banco da frente de uma caminhonete branca que foi descrita como sendo uma Holden HQ Kingswood podendo ser um modelo de 1971 a 1973 dessa vez o motorista foi descrito como tendo 30 a 40 anos de idade com cabelos muito claros ou que ele era careca além disso ele também era branco e tinha muitas tatuagens novamente nos braços e no pescoço mas infelizmente nenhum desses veículos e nenhum desses suspeitos chegaram a ser identificados e infelizmente essas são todas as informações desse caso e nenhuma evidência concreta nunca foi encontrada a família de Bang continua tendo esperança de que ela esteja viva e que algum dia ela irá voltar pra casa até hoje Fred e Juanita Patterson continuam juntos mas naquele esquema Fred mora na Victoria por conta do trabalho por conta da investigação e também pra ser o suporte de Bang e os dois ficam viajando entre os dois lugares pra se verem porque Juanita não consegue ficar muito tempo em Melbourne ela consegue fazer pequenas viagens mas não morar lá é tudo muito estranho e tudo muito doloroso e em 2016 Bang se formou na universidade em relações internacionais até hoje Syria Corn Syribon é lembrada por todos tanto pelos amigos familiares quanto pela mídia e pelos policiais hoje em dia ela teria 25 anos de idade e a grande maioria dos seus amigos da Boronia Heights College chegaram a fazer algumas tatuagens seja o seu nome ou até mesmo a sua data de nascimento como uma forma de homenagem e também de lembrança e por conta de tudo que aconteceu que afetou basicamente todo mundo a maioria de suas amigas não conseguiram continuar na mesma escola ou até mesmo na mesma cidade e a sua antiga escola que hoje em dia se chama Boronia K-12 fez uma placa iluminada que diz o seguinte gay bang pra casa e é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante pra divulgação do canal e se você tem alguma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você com a sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama é só enviar pro e-mail ddmeanoitestories arroba gmail.com e não se esqueçam que essa sexta a meia noite e um tecnicamente no sábado já teremos o segundo episódio do depois da meia noite então até sexta tchau